Olá gente maravilhosa do meu canal, você que tá chegando agora não esquece de dar o seu joinha e se inscreve no canal que toda semana tem dois vídeos de perfume para vocês, tá bom meu povo? Gente, hoje eu vim falar de uma casa de perfumaria que é, eu digo que é a irmã da Boticário, né? Mas eu acho, eu gosto mais dos perfumes da Boticário. Dela eu tenho três perfumes só, já tive uns cinco, seis, desapeguei. Só ficaram esses que eu gosto muito. Esse aqui que eu vou mostrar agora, o primeiro tem dois anos que eu tenho e eu gosto demais. Gente, eu estou falando de Eudora. Eudora é da mesma família da Boticário, mas não sei porque os perfumes são totalmente diferentes. Gente, não é que são ruins, pra quem gosta, eles são bons, né? Mas assim, a Boticário é muito melhor, né? Não tem jeito. A Boticário é única. E a Eudora tem aquela coisa de segredo de Eudora, deve ser isso que eles colocam uma nota em todos os perfumes. Só pode. Porque eu nunca vi, eu acho perfume tudo igual o da Eudora, sabe? E, mas o que eu gosto mesmo, um dos que eu gosto, gente, é esse aqui, ó. Auring Gold. Perfume, ele lembra por onde ela vir. Todo mundo fala, não só eu não, tá? Ele tem notas de limão, tangerina, morango. Tem jasmin, tem caramelo. Ele é, assim, bem diversificado, né? Tem notas frutadas, doce, né? Aquela coisa. Ele é maravilhoso, ó. Faz dois juntos que eu tenho o meu, que eu já perdi a tampa em uma das arrumações aqui em casa, ó. Ele é maravilhoso esse perfume, gente. E o segundo, eu comprei mais pelo frasco, mas me encantei pelo perfume. Já tive dois dele. O primeiro, eu desapeguei ele quase na metade. Só que esse aqui, eu não desapeguei. Ele é maravilhoso, ó. O frasco bem exótico, lindo, né? Olha. Não sei por que a primeira vez que eu senti esse perfume, eu lembrei do Vip Rosé, de Carolina Herrera. Por onde também? O Auring Gold lembra mais o La Vie, né? Esse daqui, ele me lembrou por onde o Vip Rosé. Ele tem lírio, né? Lírio não, é íris que ele tem, né? É íris que ele tem esse daqui. Tem bastante jasmin também, essas flores brancas aí, né? E eu acho ele maravilhoso, uma decoração, esse frasco. Outro também que eu tenho, que é um doce maravilhoso, deixa eu ver ele aqui, é esse aqui. Que sim, maravilhoso. Tem uma linha completa desse perfume, mas eu gosto mais desse, que ele tem notas de vinho. Um doce irresistível. Tem baunilha. Ele tem também flores brancas, né? Maravilhoso ele. O meu, inclusive, já tá acabando. Não dá pra ver. Ele tem bem pouquinho. Vou até comprar outro dele. Um frasco pequeno. Acho até um pouquinho salgado, sabe? Pelo conteúdo. O perfume vale a pena, mas... Ele é bem pouco, né? Bem pouquinho o... O líquido dele. Então, de perfume, eu só tenho esses três. Vamos falar agora de uma coisa que eu amo, que é a linha de maquiagem. Desde que eu conheci a Eudora, que eu praticamente mudei só pra Eudora, maquiagem. Vou começar por essa lindão, nessa sé que eu tenho aqui. Vou pegar essa... Não, nessa sé, isso é uma mala, gente. Linda ela. Cabe muita coisa, assim, quando eu vou atender meus clientes. Tem vários tipos de maquiagem aqui, né? Só que a minha preferida, do momento... Do momento não, já tem uns três anos, tá? Tá sendo Eudora. E tenho também... Não podia faltar, né? Claro. As paletas lindas de Eudora, que eu uso bastante maquiagem, então... Não podia faltar uma coisa linda dessa, um luxo desse, né? Olha. Deixa eu pra vocês verem que coisa mais linda. Lindo. Ó. E tem uma nova que eu comprei há pouco tempo, que é um luxo. Puro glamour mesmo, o nome já diz tudo, olha. Linda demais ela. Coisinha mais fofa pra você viajar, sabe? Porque o preço também não é bonito não, né? Mas vale a pena o custo-benefício. Linda demais, né? Se viajar com uma coisa dessa... Tá vendo, gente, ó. Tá vendo, gente, ó. O nome... Combinou com a mercadoria, sabe? Puro glamour isso aqui. Vendo a caixinha. Maravilhosa. Maravilhosa. Ah, e tem os batons. Eu sou fã dos nudes. Claro, não podia faltar os batons, olha. Os batons de Eudora são maravilhosos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tudo nudes. Amo demais. E tem... Vamos ver o outro aqui. Gosto demais, gente. Esses nudes são perfeitos, sabe? Uns batons, assim, que você usa e fixa, né? Deixa eu ver mais aqui. Olha. Ainda tem mais aqui, gente. São batons... Top mesmo. Esses batons da Eudora, sabe? Ah, o que eu tô usando é esse aqui, ó. Amo esse batom. Glow. Que é glow. Ah, tem também o pó que eu mostrei pra vocês. Esse pó já tá... Tem dia eu vou ter que comprar outro, olha. Tá vendo? Lindo demais. Amo. E ainda mais quando eles fazem esses designs pretos com dourado. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Não mostrei pra vocês. Lindos pincéis. Olha. Lápis. Vou fazer aqui. Não sai nem com água na luta. Você tem que passar o lenço umedecido. Pincéis. Esse aqui eu uso pra... Esse daqui eu uso mais pra fazer... Passar o blush. Esse pincel. Ó. Esse daqui eu uso mais pra base. Cada um tem sua função, né? O que eu achar melhor que serve pra aquilo ali, eu passo. Tá bom? É assim. E tem também... Esse sabonete. Esse folhante de baunilha. Eu amo também coisa com baunilha, né? Maravilhoso. Eu enchei, ó. Já usei um pouco dele. Também gosto das coisas de cabelo. Esse shampoo a seco é maravilhoso. Você não quer escovar o cabelo? Passa esse shampoo aqui. Que seu cabelo vai ficar com aspecto de limpo. Eu amo esse aqui. O meu tá praticamente novo. Uma cliente minha moça. Já tá até acostumada. Às vezes vem só fazer a unha e não faz o cabelo. Porque o cabelo fica com ar de limpeza, né? Tem esses dois aqui. Eu uso como defrizante, olha. Rejuveneço fios. Esse aqui é o mais recente. Que ele faz, né? O mesmo efeito. Fala que é selante finalizador. É a mesma coisa desse. Só mudou o nome, né? Esse aqui tá cheio. Esse aqui tem bem pouco. E não poderia faltar, né? Não poderia faltar o reparador de pontas. Amo esse reparador. Acabo, eu vou comprando outro. Maravilhoso. Nem parece que você passou o reparador. Então, gente. Tem mais coisa de Eudora por aí. Eu tenho certeza que tem. Só que outra hora eu vou fazer mais outro vídeo pra vocês. Esses aqui são os que eu mais uso. Só uso o batom da Eudora. Eu amo a linha de maquiagem da Eudora. Eu não sou muito chegada aos perfumes. Que eu só tenho esses três aqui que eu mostrei pra vocês, tá bom? Tem um que eu tô querendo comprar, que já me falaram, pediram até pra me fazer resenha. É o Inense. Eu nem sei que perfume é esse, mas eu vou procurar pra fazer uma resenha dele. Diz que ele parece com um importado aí. Que a Eudora arrasou com ele. E eu vou procurar pra fazer um vídeo pra vocês, tá bom, meus queridos? Por hoje é só. Um beijinho e até breve.